Você organiza sua vida, tipo, em planner, essas coisas, tudo? Eu fazia mais. Hoje em dia, né, tem várias pessoas. Eu vou lá, faço um... no papel, porque eu sou uma porta de tecnologia. Eu uso uma coisa, eu fico agoniada. Me ajuda aqui! Eu sou uma velhinha. E aí, eu coloco e passo pra galera, ó, isso aqui. Vamos executar isso aqui. Aí a galera vai e organiza. Mas eu sou organizada. Nossa, eu não consigo, gente. Eu não consigo isso de metas. Um dia eu fiz alguma de metas, foi assim, ah, todo mundo faz metas. Amigo, mas, por exemplo, você tem uma organização e um... Você produz conteúdo, você... Isso aí é muito, minha gente, eu não faço isso que vocês fazem. Eu não sei como vocês conseguem uma organização de produzir, de pensar, de não sei o quê. Isso aí é um tipo de organização. Mas você vai adquirir com o tempo, amiga. Deus queira, viu? Você fazendo, você vai ver. Porque dá trabalho. Eu admiro demais. Parabéns, porque... A gente tava naquela... Teve uma públia que a gente fez juntas, que era ao vivo. Era live. E aí, você, lá atrás, tava assim, ah, eu tô com medo. Eu falei, por quê? Porque é ao vivo. Eu paro, vai com tudo, vai com calma. A gente tava lembrando hoje, antigamente, eu ia fazer as publis, eu colocava... Eu tinha... Eu ficava sem ar, eu botava óleo aqui pra cheirar o óleo. E calma, 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 calma. Mentira. É, né? Amiga, eu não falava num stories, eu não abria um stories. Eu não tinha coragem de botar a cara, era uma vez na vida. Tô dizendo a você. De repente, eu tinha que estar falando pra 30 milhões de pessoas e olá. Amiga, você fala muito bem, véi. Você sempre falou muito bem. Acho que pelo fato de ser... Pela questão... Divulgada e tal, ler muito, né? É, intelectual não, é de formação mesmo. Mas assim, de mídia, de publicidade, é diferente. Começa a celular, né? Se você me botar pra defender uma pessoa aqui, eu vou dar show. Agora, se você me botar pra fazer uma publi, eu vou ficar. Tô aprendendo. Hoje não mais. Eu tô melhor que antes, mas ainda tem muita coisa pra aprender. vamos lá Saturday. Tá? Foi. Foi.